Você é maravilhoso de escorpião, né? Essa força poderosa que Deus deu pra esse signo, hein gente? Vamos ver como é que vai estar, Maia? No amor, anuncia mudanças, ondulações emocionais, terá que fazer uma pausa nos relacionamentos e ver o que você deseja. Então cuidado pra não ter ruptura, mas você vai ter que fazer uma pausa pra ver realmente o que você deseja. Um mês assim, ó, amor, de ondulações emocionais. Dinheiro, haja com calma antes de qualquer decisão importante, para não perder dinheiro. Não haja com emoção, sem emoção. Então o dinheiro, você tem que ser prático e não agir com emoção. Não ir no ímpeto, gastar no ímpeto. Saúde, muito boa esse mês, nada de ruim, nada. Posso falar nada pra você. Se concentre mais em você, só isso. Conselho, se espiritualize mais. Dá uma olhada que você é um espírito que precisa de alimento, e não só ter o corpo de alimento. A pedra nossa só podia ser pirita, né? Que é a pedra maravilhosa. O sal meu 31. E o chá é de carqueja. Faz um chazinho e se banhe uma vez por semana do pescoço pra baixo. Beijinho, escorpião! Tchau, tchau! Obrigado.